Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Pocophone X4 GT 5G versus o Pocophone X5 Pro 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um dos celulares, o link vai estar aqui na descrição. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Pocophone X4 GT, ele vem com sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.8 GHz, um chipset MediaTek Dimensity 8100 e vem na versão 8 GB de RAM. No Pocophone X5 Pro, ele vem com sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Poco X4 GT, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. E no Poco X5 Pro, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No Poco X4 GT, ele tem um peso de 200 gramas. No Poco X5 Pro, ele tem um peso de 181 gramas. No Poco X4 GT, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No Poco X5 Pro, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Poco X4 GT, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixel. No Poco X5 Pro, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 megapixel. No Poco X4 GT, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Poco X5 Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Poco X4 GT, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 64 megapixel, a grande angular de 8 megapixel e a macro de 2 megapixel. No Poco X5 Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 megapixel, a grande angular de 8 megapixel e a macro de 2 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, um recado bem rapidinho. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você acessar e comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá vai ter ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. Então, entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Poco X4 GT, ele tem uma bateria de 5080 mAh e um carregador de 67 watts carga rápida. No Poco X5 Pro, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 67 watts carga rápida. O Poco X4 GT, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. O Poco X5 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Poco X4 GT versus o Poco X5 Pro, o Poco X5 Pro é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho